Olá, muito bom dia! Que bom que você está aqui com a gente hoje. Se você está gostando aí das mensagens, compartilhe, dê um joinha, curta aí com a gente, tá bom? E o tema de hoje é o que nos espera adiante. Há uma razão pela qual o para-brisa é maior do que o espelho do carro, bem maior. É o nosso futuro, para-brisa, grande. Seu futuro quer dizer o seguinte, que seu futuro importa mais do que seu passado. E a graça de Deus é maior do que seu pecado. Você pensou que o problema era o seu calendário, era o seu casamento, era seu emprego. Tantos problemas, você acha que é o seu problema, você fica ali remoendo o seu passado. Na realidade, é esta culpa não resolvida. Você precisa resolver, deixar para lá. Não dê espaço para ela, não, não. Não se afogue nesse bojo da sua própria condenação. Na verdade, o que você fez não foi não foi bom, não foi bom. Mas, seu Deus, o nosso Deus, é bom e ele lhe perdoará. Ele vai te dar o perdão. Já te deu o perdão, basta pedir. Ele está pronto para escrever um novo capítulo da sua vida. Diga como Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Deus está lá em Filipenses 3, 13. Sua salvação não tem nada a ver com o seu esforço e tudo a ver com a obra completa de Jesus Cristo na cruz. Então, regozije na misericórdia do Senhor. Deus abençoe sua vida. Até a próxima.